Bem, Nelson, chegarei por volta das sete e meia da manhã, oito horas, nós já praticamente parque natural destruído, série de parque natural praticamente destruído, restava apenas acesso e um parque que esquadralhava e que decidia carregar como se fosse um troféu e arrastava praticamente até mais de cem metros longe da sua localização original. O que é que hoje é? Hoje, o povo de Tchan também está lutando com o coragem para trazer as coisas, com a sua esperança mundial também. Hoje também, toda uma equipa de voluntários, alguns atestos ali junto conosco, está ajudando, portanto, pessoas a transportar. Hoje, sem dúvida, a lava está avançando muito rápido, uma frente muito grande de lava, de cerca de quase 700 metros, que avança muito rapidamente, quer em direção de estrada, seguindo linha de estrada, como também em direção, portanto, a Portela de uma forma geral. Isso é preocupante, porque, de facto, se ele capara, significa a mão do poder ainda ter destruição de algumas casas, de mais terreno de cultivo, e tudo isso, portanto, está redundando num grande prejuízo para estando as caldeiras. Mas, já agora que o fracuzé aqui em hoje, é também um coisa, que é uma tristeza profunda nas pessoas. E isso também, já o bezo está para pôr na destruição, do está para pôr nisso, do está para pôr nisso, do está para pôr naquele outro, do está discurso, mas também o povo de Tchan se está sendo profundamente atingido na sua psique. Portanto, tem danos psicológicos profundos, que se acontecem a pessoas de Tchan. É que é fácil, se uma que onde é um mulher, por exemplo, mora na queixada, toda a lava, está avançando para a sua casa, sabendo bem que pode fazer nada, até quando ele começa a te chorar. Portanto, é tudo isso que eu não digo hoje, né? Pessoalmente, não acredito numa erupção de passar a ser fase mais crítica, mais aguda, e aquilo que o vulcão ainda tem para expulir, não é que é suficiente para provocar a destruição de Portela. Agora, essa tabira é cada vez mais difícil de chegar lá, inviabilizando acessos, destruindo-se as primeiras casas. Mas não é que chama Portela que está em risco de destruição total, nem tão pouco bangueira. E Deus queira que nesse pouco conhecimento que tem, que não está certo. É verdade. É verdade, porque, infelizmente, do que eu estou a conseguir, mesmo pessoas que estão ali, que eu estou a conseguir, frabo totalmente qual é que é a situação nos próximos dias. Esse é um vulcão, esse é um erupção que começa, não de uma forma súbita, porque já se sabia, mas que nasce a desenrolar, ele tem apresentado, enfim, imprevistos, situações nem sempre fáceis, mas, portanto, de serem percebidos ou até, digamos, combatidos ou, pelo menos, minorados. Mas, chanras, assim como toda a Argentina espera, depois de sete dias de erupção, mas talvez uma geração nessa fase final, se uma acontecer em 1995, e talvez não tenha mais sossego e mais paz na China. E aí